Catástrofe no meio da família, porque é algo que é insubstituível. As pessoas podem passar e dar paradinha aí, motorista. E nessa tarde, nessa marcha pra Jesus, terceira adição, eu gostaria que as pessoas aqui agora, aqueles que estão embaixo, nós pudéssemos orar. Sabemos que aqueles que partiram, a gente não pode fazer mais nada. Mas aqueles que perderam seus familiares, os amigos, jovens, crianças e adolescentes, estão sofrendo com essa perca. E foi nesse lugar, nessas duas ruas, onde ambulância, imprensa, autoridades que não têm resposta, Nessa hora, eu não quero acusar ninguém, mas nós queremos orar pelos familiares e pedir proteção àqueles que ainda estão morando aqui. E por que não pedir proteção a Deus por nós? Eu não sei se o pastor Eric está no nosso meio, pastor Eric, mas eu posso chamar aqui o pastor Josafá, que vai orar junto conosco, na igreja, pedir constar ao cristão, orar pela família. E se você quer orar também, estenda sua mão aqui para os prédios. Faça o que você puder nessa hora e ore. Quero pedir a todos que estendam sua mão em direção a este conjunto Beira-Mar, onde a palavra diz do Senhor que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Que neste momento nós possamos pedir a Deus, que Deus possa restituir essas famílias, que perderam seus bens, que o Senhor visite o seu emocional, o seu lado espiritual. Porque sabemos que o diabo tem lutado contra as famílias, e tem tentado afetar a mente, o coração, mas a palavra do Senhor diz que o diabo, ele não tem poder sobre a mente. Ele pode lançar os seus dados inflamados, ele pode lançar pensamentos contrários, mas que neste momento a igreja do Senhor repreende toda ação maligna, que venha afetar a mente, o coração, a alma destas pessoas, que o Espírito Santo do Senhor neste momento comece a visitar a mente e o coração de todos os planos que estão aflitos, que estão perfumados, mas que neste momento o Senhor da providência, o Senhor daquele que chama a existência, aquilo que não existe, comece a passar a existir, porque a igreja do Senhor está clamando a Ele que tem poder nos céus e na terra. Pai, esta tarde, ó Pai, nós te apresentamos a esta comunidade. Pai, te apresentamos a este bairro que foi assalado por este mal Senhor que acometeu estas famílias. Pai, nós colocamos em Tuas mãos neste momento toda a angústia, toda a decepção, toda a tristeza, Pai, neste momento, está em Tuas mãos estas famílias que perderam seus entes queridos, que perderam seus bens, que estão sendo afetados na Sua mente e no Seu coração. Mas que nesta tarde, Pai, o Teu poder possa ser manifestado na vida dessas pessoas, que Tu possa trazer à existência aquilo que não existe sobre as suas vidas, que o diabo não possa ter o poder de afetar a mente e o coração desta família, mas que estas famílias sejam restauradas. Pai, que a Tua mão poderosa possa estar estendida sobre todos, quanto aqueles que ainda reside sobre este prédio, os guarda, os livra e protege de todo o mal. Pai, porque a Tua palavra diz, Senhor, que, Senhor, em vão vigia o sentinela, só Tu, Senhor, pode guardar a cidade. Pai, nós te pedimos a Tua proteção divina, nós te pedimos, ó Deus, o Teu poder sobre esta cidade, guardando, livrando e libertando este povo do vício, do alcoolismo, das drogas e da prostituição. Que esta cidade não seja conhecida como uma cidade violenta, mas seja conhecida como uma cidade abençoada, uma cidade liberta pelo poder do nome poderoso de Jesus. Amém.